Fala galera do YouTube, que tá falando só mesmo aqui o Netão, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Bom rapaziada, deixa seu like, inscreva-se no canal, mano, é o seguinte, me segue no meu Instagram, mano Lá eu posto direto as coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia, mano, só bora lá, tranquilo? É o seguinte, tá tendo um encontro lá na Orla, mano, e tipo, tem um Ômega lá, que o Ômega é chave de ouro, entendeu? Tipo assim, na roda do Ômega, mano, tem um autógrafo do Ayrton Senna, mano, muito top mesmo Então, mano, vamos deixar escapar nesse takezinho, né? É um videozinho curto, simples, mas tá filé, mano, vocês vão gostar, demorou? Então, mano, fiquem com o vídeo aí e, mano, até o próximo, demorou? E aí, irmão, os caras chegam abordando, assim, o que tá acontecendo? Você quer o Letão TV? Galera MS, nós somos youtuber aí também, nós estamos começando agora, cara, mas nós gostamos de umas coisas diferenciais Vamos mostrar lá já, essa assinatura do Ayrton Senna, velho Cara, essa assinatura, eu fui, tava vendo os adesivinhos pro carro e tal, e vi lá, né, jogadinha no canto Fui, o que é esse aqui, mano? Falei pro cara, faz, essa assinatura do Ayrton Senna, mas tá parado, se quiser, pode levar Eu peguei, né, velho? Daí, ele era preto, né? Aham Falei, velho, meu carro é meio escuro, não tem onde eu pôr, né, velho? Nem no vídeo ia aparecer muito carro, vou lançar na roda Pô, aí ficou chavoso, hein, cara? Eu coloquei na roda, velho Se a Luz que quiser agora fazer uma rifa só dessa roda aí, já, já tá maluco, dá uma rifa na pega Pessoal, aí ficou da hora também, velho Falei, ah, vou pôr na roda aí Apai, essa nave aí, cara, qual que são os projetos que você fez nela aí já? Cara, esse carro aí, velho, eu peguei ele, é, bentilzão, né? Alto e tal, originalzão Aí eu rebaixei um pouquinho, tirei esse filme, meti som e é um motorzão, né? É, eu, eu, não, eu só pelo barulho, velho, eu falei, cara, dentro desse Golf tem algum, tem algum ouro guardado ali Tá preparado ou tá só o seis canecão? Não, por enquanto tá só o seis canecão original, né? Mas esse é um injetadão já, né? Já é um, tá, pê, já é barulho gostoso, né? Tá, daí, dá pra brincar, eu brinco com ele lá no autórico, eu gosto, aí eu ponho as rodinhas aqui lá e bota pra moer É, cena, cara, ter e não, e não brincar não tem graça, não, amor Deixa eu abrir o que vocês vêm Qual que é o ano dele? Ele é 95 95, cara? 95, aqui, 158 mil reais Cara, olha como tá bonito por dentro, cara Pode ver, tá, brincar Cara, eu brinco mais lá no chiqueirinho, né? No chiqueirinho, isso, no chiqueirinho É gaiola O podrift lá tem que ser mais turbo, né? Os carros mais preparadão Os carros mais fortes É, mais fortes Não, mas isso aqui já dá uma zoada Vixi, ô, isso aqui é gostoso pra brincar, tá maluco Olha isso, né? Ah, ô louco, hein, gurusão Já vai lá na antena, já dá Tá, tem uns detalhezinhos massa, velho, que tem Putz, velho Não, e é difícil você ver umas coisas assim que tá funcionando tudo imperfeitamente Então, cara, é assim, eu queria ter um Opala, sempre quis ter um Opalão Só que os caras pedem muito, assim, não é que pede Vale, não, os caras pedem um pouco mais no Opala Aí eu falei, cara, aí aparece uma oportunidade desse aqui Pego E era o seisão que eu queria, eu falei, ah, velho, vai abraçar Aí, cara, gostei do carro pra caramba Usei no dia a dia Ah, e isso aí quando a gente perguntou, cara, você usa ele no dia a dia, velho? No dia a dia, velho, é o dia a dia É, assim, eu sei que você perde casa e tal, mas é no dia a dia Eu ando pra lá e pra cá Essa barra você colocou mesmo? Não, esse é o original dele Caramba, o negócio já é invocado A única coisa que eu fiz foi pintar o motor aqui, esse preto Ele é praça, né, o original Aí eu pintei a tampa de híbrido Tudo a hora, velho Nossa, velho Aí, assinatura aí Vou comprar essa roda aí, só Não tem como tirar adesivo mais, né, velho? Vai, tem que comprar a roda, velho Mas, cara, tá muito churro Olha lá, vai, faz o motor Sou bem Meu Deus Ai, tá aí, velho Ô, Blade Eu não tô acostumado a ter tipo de motor, não Ó, inventaram outro apelido pro Blade Agora é Blade Não, é muito top, velho É um negócio que bate redondinho, rapazada Olha o barulhão, velho Nossa, velho Ah, o difusor É, porque às vezes a polícia vê, já dá a mão, né Mas também você vai viajar, né, cara? Também às vezes você envia É o difusor de escape Cara, que massa, hein Mas é aquele raiz, né Aqueles moderninhos no controle, não Ele é tipo um TBI, tá ligado? Aí você puxa no cabo mesmo Igual o catraca de busclema Muito bom, cara Tem prático e barato Tô chique, cara Massa, né, joado e joado É uma porca, né, velho Só que nós aqui não tem condições, então Isso aí é pra quem pode, né, pra quem quer Não, vou te falar a minha verdade, ó Todo mundo assim, vê, acha que Pô, isso é louco, não tem dinheiro Mas não é, mano Trabalho igual qualquer um Salariado Mano, eu sou casado Paga aluguel Só que, cara Esse mano, o cara tem um sonho, velho Vai, vai até o fim Vai atrás Ele vai até o fim Muita gente falou Sabe, mano, não pega não Você é louco Porque gasta pra caralho Não sei o que Pega um outro carro Mas, velho Eu sei dos problemas dos gastos Mas era noção, velho Eu queria ter pra eu bater Na hora Pô, e eu, quando eu vim, né Entrando, Neto Eu, quando eu vi ele entrar Eu falei, cara Esse cara é gringo, mano Eu já ia chegar assim No vídeo E ele ia falar assim What's your name? Beleza Ele tem um estilão mesmo De gringo Fihão, parabéns pela nave Top, top Qualquer gente vai Tá fazendo matéria Lá no autódromo, né A gente vai lá A matéria é dele brincando Valeu pelo clique Eu vou desligar A marca Fihão, parabéns pela nave Fihão, bar günha Fihão, bar günha E 220 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho